Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E o vídeo de hoje é comprinhas, comprinhas de farmácia, tá? Coisas bem acessíveis nos Estados Unidos. Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, espero que vocês gostem. Bom, eu vou começar então com uma paixão que eu descobri por lá. Tipo isso? O que vocês acharam? Gente, eu me apaixonei. Eu nunca fui fã de batom com acabamento mate, mas quando eu experimentei esse daqui, na verdade eu não experimentei essa cor, eu experimentei essa primeiro, que é mais discreta, e eu fiquei encantada. E aí eu me arrisquei a comprar outras cores e não tô assim apaixonada. Então, eu acabei comprando cinco cores e eu vou fazer um swatch, então, pra vocês, de cada uma delas. Bom, essa que eu tô usando, então não precisa fazer swatch, né? É a cor 210, eu vou deixar escrito que fica melhor. Eu acho que a câmera não vai focar. Bom, a câmera não vai focar, então eu vou deixar escrito pra vocês anotarem, né? Caso tenham gostado do produto. Esse aqui não é mate. Colour Burst Balmy. Vamos ver. Vou fazer nessa mão aqui. Essa cor aqui é 110. Aí tem essa cor aqui que eu fiz o meu tutorial lá nos Estados Unidos, que é a cor 205. Essa é bem mate. Bem pro dia mesmo. Muito bonita essa cor. Essa aqui é bem cheguei. Essa aqui é a 220. Olha a diferença pra outra. E essa aqui é mais um marronzinho, eu acho, né? Essa aqui eu acho que eu nem usei ainda. É um tom de vinho, assim, puxado pro marrom. Comprei alguns... Algumas máscaras de cílio. Eu não sei se era lançamento ou não, mas... Essa aqui eu tinha visto a Vivian do Fabulous falando que ela, um lado, ela é pros cílios superiores. E o outro lado é pros cílios inferiores. É bem pequenininho. E como eu sou muito atrapalhada, eu sempre acabo fazendo uma lambança. Eu achei ela bem legal. É false big eyes. Enfim, é essa embalagem roxinha com dois lados. A outra é a Rocket, que ela promete dar bastante volume. Então, como eu preciso de bastante volume, eu achei bem interessante a proposta. E a última é a Butterfly. A Butterfly, eu acho que também vi a Vivian falando. E a Butterfly, ela é um pouquinho diferente a formato das cerdas dela, né? Então, fiquei curiosa pra testar, assim. Quem tem cílios curtos e clarinhos, tá sempre em busca da máscara perfeita, que é o meu caso. Batons eu comprei só dois, assim, fora do Colorless, que foi esse da L'Oreal, da linha Balmy. Que ele é bem hidratante e nude. É o 818. E esse da Maybelline, que eu adoro também os produtos da Maybelline. Esse aqui é o Malva. Ai, tem um cheirinho tão gostoso, gente. Cheirinho, assim, de coisa antiga. Eu uso meus cheirinhos de coisa antiga, né? Tem uns... Tem uns déjà-vu com cheiros, com produtos, assim. Sou meio maluca. Bom, não podia faltar esse meu corretivo, que eu amo de paixão pro dia a dia. Que é da Maybelline também, é o Ed Revai. Ah, é tão sonhada. Cola Duo, né? Que... Cola de cílios, que custa 10 dólares lá, gente. Que a gente paga uma fortuna. E eu não testei ainda pra dizer pra vocês, mas todo mundo diz que é maravilhoso. Essa paleta, assim, que eu tinha adoração, paixão por ter ela. Da The Balmy Rockstar Palette. Que é homenageando as bandas de rock e tal, né? Então, acho que a maioria de vocês já conhecem. Cada cor é o nome de uma banda. Tem Metallica, Dage, Blink, Alegre, Aureane, Moderato, Led Zeppelin, Preston, Sculper. E ali também tem os dois batons. Um iluminador e um blush. Muito legal. Ai, o espelho em forma de coração. Esse aqui de tanto a Camila Coelho falar, eu... Nossa, eu tenho que experimentar. Eu já conhecia The Balmy, mas como é difícil de conseguir os produtos aqui no Brasil. E lá você compra em farmácia, você compra em Alguês. Aí, eu peguei esse aqui. Que é o Hot Mama. E ele é lindo, assim, também vem com esse pelinho. E olha só que linda essa cor. Lembra o Orgasm, assim, isso aqui não tem tanto brilho quanto o Orgasm, então... Vou dar um review pra vocês. É um douradinho, assim, mais puxado pro coral. Ganhei esse aqui também, que é pra pôr de iluminador ou por cima da sombra. Eu tô usando hoje aqui no canto da pálpebra. E um pouco aqui assim também. Acho que ainda tem um pouquinho. E ele é muito lindo, gente. Olha que fofo a embalagem. E é bem brilhante. Vê se você enxerga a brilhância do produto. Primer. Achei uma lá muito interessante. Eu usei bastante durante a viagem. É o Anti-Redness. Foi o único que eu abri durante a viagem, né? Que eu comprei outros. Mas esse aqui foi o que eu usei direto. E eu achei muito bom a textura, a cobertura. Eu amei esse da L'Oreal. E também pro rosto. Comprei um CC Cream da L'Oreal. E eu tô louca assim pra usar. Nem abriendo. Então, esperem um pouco que eu dou o meu parecer pra vocês. O que mais que tem aqui? Ah! Tem um conjuntinho de pincéis da Ecotus. Muito fofo, gente. Pra viagem. Pra carregar, assim. Pra tudo quanto a lugar, ó. Então, tem um de pó, de blush, de base e dois de concealer. Na verdade, assim, faltou pra sombra. Esse spray aqui pra passar nas pernas. Eu tinha muita curiosidade de experimentar. O em creme é maravilhoso, mas eu não achei dessa vez. Então, eu trouxe esse de spray. E eu tô bem curiosa pra testar. E esse aqui é uma indicação minha. Que eu achei, assim. Ficou a pele muito ressecada lá. Porque 40 graus, né. A umidade menos de 10% às vezes. Então, minha pele ficou muito rachada. Muito ressecada. E eu achei esse... Comprei que era o mais barato, assim. Dizia que era de manteiga de careté. É, Shea Moustra. Gente, não apaixonei por isso aqui, ó. Quem tiver pelo Estados Unidos ou quem for, vale a pena. Eu acho que eu paguei 5 dólares por ele. E vale por qualquer creme que eu já tenha usado. Ele é bem consistente. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó. Ele é super consistente. Bom, gente. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha podido dar algumas dicas aí de produtos pra sua próxima viagem. Ou pedir. Porque você possa pedir pra alguém que esteja indo pros Estados Unidos. Vou fazer as resenhas dos produtos que vocês me pedirem. Beijinhos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.